dez para as quatro da tarde de uma quinta-feira calorenta e até agora não almocei então já que tô pra rua não fiz nada que comer tô pensando em comprar uma coisinha e mostrar aqui pra vocês experimentando então bora lá eu vou querer o frango-tomato isso então vai o combo mesmo é só isso muito obrigada viu precisa da notinha né pela bagatela de 33 reais a gente comprou o lanche a batata e um refrigerante que era o combo mas eu não falei até agora que que é né oi gente eu sou a carla esse é o brisando na cozinha e hoje é dia de mais um brisando experimenta já tá meio tarde não almocei ainda então decidi pegar um fast food pra provar e mostrar pra vocês bom pelo início do vídeo aí vocês já devem ter uma ideia do que seja então vou mostrar pra vocês que é a mais nova novidade do bobs então vamos lá antes de qualquer coisa já quero falar pra vocês como sempre que o objetivo do brisando experimenta não é prejudicar nenhuma empresa ninguém e sim dar a minha opinião pessoal sobre o produto e que produto é esse carla bom é um lanche chamado frango frango tomeiro ou frango tomato não sei como que a gente fala aqui no brasil mas é um lanche de frango do bobs e diz que é um lanche para quem como que é diz que é um lanche pensado para os amantes de sanduíche e é o sanduíche para quem entende de sanduíche então pensa a expectativa vai lá em cima né ó é um lanche com frango de verdade bem suculento e saboroso com toque de limão o pão é assado na loja para você comer quentinho e crocante a maionese é de ervas e vem bastante para completar queijo tomate rústico e cebola feitos na chapa frango tomeiro entendeu entendeu o drama né a gente vai esperando bastante e já fazer um adendo aqui para vocês é o kfc também lançou um foi um lanche com frango frito deles e esse infelizmente não vou conseguir provar porque porque aqui no rio pretão não tem kfc mas eu já tô pensando em alguma alternativa quem sabe vira um vídeo aí né então vamos parar de converseiro e vamos provar antes de qualquer coisa quero por aqui a imagem aqui ó na minha mãozinha de como a imagem do lanche para deixar uma expectativa também a mais né e agora vamos para a realidade e mais ou menos mais ou menos mais ou menos bom gente eu não sei dizer ao certo o que foi que eu achei dessa realidade mas a realidade é que tô com fome então vamos ver qual é que é foram 33 reais no combo tem bastante maionese mesmo como eles disseram na descrição mas veio meio desmilinguido sabe pãozinho aqui em cima mas pra mim o importante é tá gostoso então sem enrolação vamos lá tô derrubando tudo o lanche tô suja eu achei o lanche bem suculento você vê que é um pedaço de frango mesmo ó tá vendo o peito de frango até pela cor parece que é sobrecoxa e não peito de frango mas não senti ainda o sabor do frango senti só o gosto da maionese e dessa cebola com tomate mas estamos só começando né o pão o pão ele não é estilo pão de leite pão de hambúrguer ele é um pão que mais lembra assim um pão de sal consegui sentir agora gostinho de limão do tempero do frango ele tem um toquezinho apimentadinho assim mas bem de leve muito gostoso não sei se é porque eu tô morrendo de fome também o empanado dele é um empanado tradicional tipo milanesa não é aquele super crocante nada disso mas tá dentro do esperado achei gostoso mas apesar de eu ser uma grande amante de maionese eu acho que ela tá predominando no sabor aqui mas a gente tem que comer mais pra chegar a uma conclusão mais certa gostei o lanche sozinho custa 20 reais e 10 centavos mas já peguei o pão porque né ajuda aquela descida e eu achei gostoso sim porém achei que essa maionese predomina no sabor traz um gosto assim que não é muito de caseiro sabe como de fato não é caseiro mesmo mas o lanche em si é gostoso o frango tá suculento bem fritinho não tá seco o tomatinho ali com a cebola assim também traz outro outra suculência tá tudo gostoso mas um pouco enjoativo por conta desse tempero da maionese mas vale pra experimentar e aí vocês já provaram gostaram conta aqui pra mim nos comentários e se tiverem sugestões de mais produtos pra gente provar joga aí também que a gente vai tentar achar por aqui beleza então é isso daí muito obrigada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você não segue a gente lá no instagram ainda segue lá arroba brisando na cozinha e não esquece de se inscrever também aqui no canal tá bom um beijão até mais tchau 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 tem que gravar